Minas de montanha, minas de rara beleza, de serrados rios e rica natureza, minas de encantos, cantos e canções, minas de gente feliz. Salve, salve galera do Balaio! Mais uma vez um episódio do Cantos de Minas do Balaio em Cristo dos Santos. E hoje a gente teve a honra, a satisfação de ser recebido na casa de um grande violeiro, o senhor Zé Lopes. Muito obrigado, senhor Zé Lopes, por ter recebido o Balaio, uma satisfação muito grande. Fala pra gente aí, Zé Lopes, como que o senhor começou a tocar violão? Nove anos. Com nove anos de idade? Já pegou o primeiro violão? Tá aí, tá aí, eu vou te mostrar pra ele. R$150,00, o que é? Ninguém quer, mas tá ali o violão, só de voz dele. O povo só mostra a palavra do violão. Com nove anos você pegou o primeiro violão. É, correto, é. Minha mãe me ensinou violão, é só esse violão. Em 23º do dia, eu fui sozinho. Eu tocado, 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 eu tocado. E tanto cantar, eu aprendo a tocar o mesmo. Aí, aí, foi isso. Tem umas músicas mais difíceis, que é Volta de Boêmia, Ébro, que é o Ébro difícil de tocar. Essa música que pede, que pede, acorde, eu tocado, eu tocado. Essa música, a música, a música que é, a gente aprende a tocar, essa música é antiga. Essa música, eu nem aprendi nada, não é? Aí, porque essas músicas mais, aí, com algumas músicas, até, eu tocado, eu tocado, eu tocado, eu tocado, eu tocado, eu tocado. É, de 1955, a minha idade, 1955. Sim, 1955, eu tocado, eu tocado, eu tocado, eu tocado, eu tocado. Onde eu vou lembro, na bebida, custo me esquecer, Daquela ingrata que eu amava que me abandou, Afeitejado pela chuva de poato fome, No meu lado, me parei, me alinhou Só nas cadernas, é minha boca no abrigo Cada colega, se fortuna, vem comigo Embora tenham, como eu, o seu sofrimento E aconselham a lhe diga-me o seu beijo Já fui feliz e vencedido com a presa até Mas a melhor que me acorda de sentir A cada passo, um grande amigo que me põe um pé E os meus parentes, onde há bom fim Hoje eu vejo-me na miséria, junto com ele então Eu faço lá que a maniquete eu não deixei Cada valente, cada amigo era um ladrão Me abandonaram, me roubaram, que amei Mas meus amigos, eu me engano logo a chorar Quando eu morrer, na minha campanha, uma inscrição Deixa que eu venha, pouco a pouco eu terminar Esse é o que eu venha, que não tem esse coração Quero somente, nesta campanha que eu devo usar Os hábis loucos, como eu vou me visitar Os meus segredos, a janteira vira brilho O que eu venha, que eu venha, que eu venha Eu venha, que eu venha, que eu venha Vem as pessoas, vou lá ou vou pelo rato Eu venho, vou lá, vou lá Minha mãe ainda me tocava, minha mãe Aí eu venha pra cá, mesmo morava na casa Aí eu venha pra cá, tocava, porque ele entrava na minha cabeça Não meia noite não, tá? Meu pai, quando tocava, lá no dia, lavou o cedo Aí ele começou e me sentia que se testava lá Como eu nunca mudei uma mulher que louco Corcerei-a, ver como é que é pouco direito Depois eu bati e não dava certo, foi um dia Aí o talado dava certo! Aí o 이왕 morreu mesmo Aí o pelo menos é super açorca, como ele é soro gemachtica é diferente, não é igual essa porca já estava Como ele é solto e tudo flavors eu comecei a como afumar Eu estamos com uma pip contam Se o pai tá bom, troca uma pra gente. Aí o cara caiu. Quando eu pedi que não, ninguém viu nada. Chegou e aprendeu sozinho mesmo. Muito bom. Tocar mais uma pra gente aí, pode ser? Tocar mais uma música pra gente, pode ser? Pode tocar mais. Qual que você vai tocar pra gente? Eu vou de minha mãe Gustavo. Ó! É, é, é. Quer ver? Serrana. Ninguém sabe pra gente. É muito bacana. Essa música que eu vou cantar agora, fui lá pra turista. Por quê? Eu tô no jogo tocando o nome de um cara turista aí, sabe? Eu toquei a música. Eu toquei a música. Aí eu não vi nada, não. Eu tava gravando. Levo eu pra suíte. Agora eu não consigo, né? Quando tá tocando, ele tá gravando, só nem sabia que tá gravando. Essa é a minha amiga. É, é. Quando a serra na fileta, eu ia com a leite. E lá na terra que é, e eu acho, o meu coração. É, é. 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 É. É, é. É, é. É. É, 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 é. 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 A noite mesmo para cá, só deve que me traga o frango e até agora. Eu estou bastante atrasado, eu me danço e eu já vou embora. Ela então me rodeou no sorriso, uma manhã de pé pode me crer no meu nome. Quando ela foi ter minha mesa, teve casa e foi muito bom jeito. Me descobri, mas tudo na flanga da dentro, esteja cozida aqui. O nega de cor e eu respondendo, pra mim flanga flora da vida eu aceito. Fui saindo de cabeça baixa, pra queixar a seu pai da mocinha. Minha filha, macho da franga, pode me temperar, mas porém minha mocinha. Vou levar essa franga na mesa, se brilhem comigo a conversa e furtina. É a coisa que mais eu deteste, deram-me guardado fazendo gracinha. Eu não poderei dizendo, e trazer o pedido que fez. Quando o cara tentou reforçar, já sei usar a vida, alguém tem que ver. O negócio pôs-lhe para o prato, quando o proprietário lhe disse, cortei. Nós estamos de portas abertas, mas sempre a moda que tem de ver. E se eu tiver, como é que é? 150, 100, o que que é mais, viu? Então tem quantos anos de violão aqui? Ah, não sei, minha velha. Meu pai morou lá, não sei quantos anos. Seu pai tá com 15 anos? Meu pai tá com 15 anos. Ah, então violou a falar do seu pai. Meu pai, meu pai tá com 15 anos. Aí eu mandei, trincou aqui, meu pai via muito, até aí eu mandei arrumar tudo. Não precisou, mas não precisava nem precisava nem precisava. Ele é que é bom de sombra. Aí porque eu comprei o senhor, porque eu toco muito fora, sabe? Então, sei que ele não vem, é coisa de festival, não deveria, porque não tem outro. Aí eu comprei o senhor, porque a gente sai naquilo, é o mundo pior, né? Sim. Vamos pra caramba. É antigão, esse é antigo. É relíquia, né? É relíquia. É relíquia. Quase aí. Muito bom. Bom, sei lá, vamos agradecer mais uma vez, né? Eu quero agradecer. Eu quero agradecer. O senhor recebeu a gente na sua casa. Eu quero agradecer. Eu quero agradecer. Tem que agradecer. Tem que agradecer. Tem que agradecer. Tem que agradecer. Tá bom. Tá bom. Vamos despedir do pessoal do Balaio ali, ó. Agradecer o pessoal que apoia o Balaio aqui em Cris dos Santos. O Clãs de Minas do Balaio em Cris dos Santos. A parceria do Balaio com a Massa Artes, com o Jornal. E a gente tem o apoio da Prefeitura Municipal de Cris dos Santos, através do apartamento de Cultura e Turismo. Também lá da Pousada da Azul, o restaurante da Zarinha e da Ashley Artes Visuais. A gente tem o pessoal ajudou o Balaio aqui para a Tris dos Santos. Tem que agradecer, né? Mais uma vez, eu agradeço o senhor. Eu quero agradecer. E parabéns pelo trabalho. O pessoal tem razão, hein? São os melhores violentes que eu tenho aí. Eu não quero dar alguma coisa, não? Toca assim. Não quero ouvir, não quero nada. Vamos tomar um café. Vamos tomar um café. Vamos tomar um café. Vamos tomar um café. Então valeu, galera do Balaio. Um abraço aí. Meus pés do povo do Balaio, Zé. Obrigado, obrigado. Tchau.